E tem carrão de luxo de visual novo na Europa, o BMW X7, essa belezura que vai passando aí na sua telinha, mudou o design e ficou ainda mais bonito. Bom, é questão de gosto, tá? Pra mim ele ficou incrível mesmo, mas aí deixo pra vocês aprovarem ou não o trabalho dos designers da BMW. O novo X7 já está disponível lá no velho continente, mas não vem este ano de 2022 para o Brasil não, viu? Vamos ver se no início de 2023 isso não acontece por aqui. Quanto ao visual, a dianteira apresenta mudanças importantes com os faróis divididos em duas partes. E o curioso é que no X7 parece mesmo que ele está com raiva ou invocado, como a gente chama aqui em Pernambuco. Mas é só pra passar um estilo mais agressivo mesmo, tá? Até porque não tem como o X7 ter raiva de ninguém. Ele está é cada vez mais feliz, principalmente porque ganhou novas opções de motores. Uma melhor que a outra, diga-se de passagem. Mas antes do trem de força, é melhor conferir o visual traseiro pra fechar logo com a parte externa deste modelo de luxo. Na verdade, aqui não tivemos mudanças. O X7 continua com sua traseira bonita e imponente. E só pra não passar em branco, as rodas são de 21 polegadas, mas a marca oferece também pacotes opcionais, onde as rodas podem ser de até 23 polegadas. Bem interessante. E agora sim, vamos entrar no novo X7 2023. O charme está mesmo no conjunto de telas gigantes e com qualidade máxima. O cluster digital atrás do volante é uma telona de 12 polegadas, enquanto o sistema de mídia vem com essa tela aí curva de 14 polegadas e que chama bastante atenção. Lembrando que o sistema de mídia da BMW pode ser controlado por voz e ainda por gestos. Mas, claro, se você quiser operar de forma tradicional, acionando as funções por toque na tela, pode ir sem nenhum problema. O que a gente pode destacar também nesse SUV de luxo são os quatro ajustes para a temperatura do ar-condicionado e ainda o teto solar panorâmico, bancos confort para o motorista e passageiro da frente, as aletas de câmbio atrás do volante e que caem muito bem no X7, porque a gente sabe, é um carro com desempenho esportivo e quem gosta de acelerar, sempre pede as aletas para mudar marcha manualmente. E lembram que ainda tem as opções de motores, né? Mas deixamos o melhor para o final. A gama de motores do novo X7 é liderada por um novo V8, a gasolina 4.4. Outra opção é o 3.0 de seis cilindros em linha e que faz a sua estreia no novo BMW X7. Sua potência é de 380 cv e 52,9 kg de torque. Já na versão M60i, o motor passa a ser o 4.4 V8 biturbo de 530 cv de potência. E na configuração alpina, que é a mais apimentada do utilitário de luxo, A potência do motor chega a incríveis 638 cv e o torque é de 81,5 kg. Todos esses motores estão associados a uma transmissão automática de 8 velocidades. E é isso meus amigos e minhas amigas, este é o novo BMW X7, um verdadeiro espetáculo no segmento de utilitários esportivos de luxo.